Já voltamos agora para o Jornal Informativo Anete. Boa noite, o que é o seu nome? Boa noite. Você pode apresentar o Jornal da Fibola de Instância sobre o boleto de violência. E parte de mulher da parede. Para mulher. Sim. Para mulher também. Com meninos que estão relacionados. Azul. Com a parede. 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 Uma parte. Tem aquilo que se vê a senhora. A parede a senhora. Depois de uma noite. A parede. Ao maio com a parede. Com a parede. A parede. E a parede. É a parede. A agressão, a agressão física, moral e vítima. Nesses casos, caso ela tenha dependência de quem ela tem direito, ela tem direito social, ela tem direito no nosso corpo. Se ela tiver medo, ela tem sofrer ameaças. Essa é a medicina. Ela pode ser muito livre. A gente tem um problema que é colocado em um osso, então recebe um princípio desse modelo que a gente tem medo, porque o saldo é um saldo, que a pessoa retorna, faz algum ou outro arco de violência, e a gente tem que fazer isso, 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 e a gente tem que fazer isso. O que a gente conhece é que, caso a pessoa retorna, ela tem que tentar, a lema da produtora pode ser de seis meses, até seis meses, sem prejúdios, e a gente tem que fazer isso, e a gente tem então evitando, a doença bastante significativa, e a expectativaado por isso, tanto nisso como pelo medicinho, como por meio à hora directa, na sua conc implementation. Ela tem direito a... Ela tem direito a... Ela tem direito a... Através de... Exatamente. Toda mulher Sobre... Vai ter todas... Muito obrigado, muito obrigado. Voltamos no Jornal Informativo Anéis. Voltamos daqui a pouquinho.